A capoeira é de pomba querer, a capoeira é de querer mandar A capoeira é de pomba querer, a capoeira é de querer mandar Quem me vê aqui, quem me vê Quem mais se tem mandinga, tá, vê lá, subi E a capoeira é de pomba querer, a capoeira é de querer mandar A capoeira é de pomba querer, a capoeira é de pomba querer A capoeira é de querer mandar A capoeira é de pomba querer, a capoeira é de pomba querer É roda, vem jogar, quem me limpa tá tocando o jogo é regional É roda, vem jogar, a capoeira é de pomba querer A capoeira é de pomba querer, a capoeira é de pomba querer, a capoeira é de pomba querer A capoeira é de pomba querer, a capoeira é de pomba querer, a capoeira é de pomba querer A capoeira é de pomba querer, 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 a E lá, E lá, E lá, E lá, E lá E lá. Eu vi capoeira jogando Também que carta o lele anjo. Capoeira, 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 capoeira Eu sou o golpe em palco, capoeira Mas calma, 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 calma Você é do dia numa roda, um moleque me chama pra jogar Eu que sou desconfiado, eu fico irá de lado, reparar O que tava escrito na camisa 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 Você é do dia numa roda, um moleque me chama pra jogar Eu que sou desconfiado, eu fico irá de lado, reparar O que tava escrito na camisa Eu que tava escrito na camisa O que tava escrito na camisa E olha o pé na boca, e olha o pé voar, vamos embora E olha o pé na boca, e olha o pé voar, vamos embora Pela barra fora Tum, 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 tum Lá, lá ee, lá ee, lá ee, lá ee Seu moço que não desça, te vai lá do centro Isso aqui é carboeira, um toque no minimal Menino na beira da praia, menino na beira do ar Aprovando carboeira e tenta a vida passar Viva tá chamando o menino, chamando você pra jogar Esse jogo é carboeira e essa arte eu vou lutar Música